E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, fazendo mais um vídeo de lançamento de armamento do F-18, dando continuidade aos lançamentos do J-Sol AGM-154 versão C, versão C aqui no DCS do F-18. O lançamento anterior eu tinha feito... Vai fi, peraí pessoal. Pronto, eu tinha feito um lançamento no modo... Target Opportunity, que é o T-O-O, quando você tem um A-Point, quando você tem um A-Point de navegação e tem de lançar o armamento. Pelo que eu vi lá, o vídeo foi até bom. Só que vocês não estão dando joinha não, né? Não estão dando joinha, não estão compartilhando o vídeo, depois fica reclamando da vida, né? O lançamento foi bom, agora eu vou fazer diferente, como eu havia comentado, eu vou lançar esse armamento que é de GPS, só que no alvo pequeno. Peraí, peraí... Aqui nesse manual do Shook, ele não tem lançamento do AGM versão C, mas não tem problema não, a gente dá um jeito. E essa foto aqui, aqui é a descrição da versão B, né? Sabe como é que é o DCS, né pessoal? Deixa eu pegar aquela missão que eu falei, que é essa aqui, que é a missão anterior. Peraí, peraí, tá abrindo. Beleza, beleza. Agora eu vou fazer uma mudança drástica aqui, ó. Uma vez que eu vou fazer... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só salvar aqui, que às vezes eu preciso dela para outra coisa. Peraí. Vamos salvar ela aqui, aí eu modifico essa próxima. Uso o cérebro, né pessoal? Beleza. Isso aqui vai sair. Vamos tirar ele. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Isso aqui vai para cá. Vamos criar o outro aqui. Beleza. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai para cá. Aponta para lá. Isso aqui vai para cá. Que bagunça, peraí. É isso aqui. A ideia é o seguinte, pessoal. Leva aquele problema que eu falei da montanha aqui. Se bem que eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se dá certo. Deixa ele aqui. E vou lançar por aqui mesmo. Vamos ver até onde ele... Até onde o miço alcança. Por isso eu vou ter de lançar mais próximo por ser. Peraí. Só salvar aqui. Só confirmar o armamento aqui. Tem coisa pior no mundo que você decolar. Cadê o armamento? Ai, 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 ai. Na edição eu esqueci. Como na vida real, né? Você não tem que ficar fazendo cheque fora da aeronave. Beleza. Agora vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Nosso alvo vai ser esse... Esse... Container aqui, ó. Aqui é uma arma de GPS, né? Vamos ver até que ponto ela é precisa. Vamos deixá-la aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ai, ó. O soldadinho aí, ó. Engraçado. O soldadinho russo... Tem uma cara até... Vamos dizer... Até aceitável. Se você colocar um soldado americano aqui... Peraí. Já aproveitar que eu tô aqui. Só pra sacaninha aos caras. A cara é desse cara. Eu não sei se isso é... Como é que fala? Eu não sei se isso é camuflagem. Olha o nariz dele. Tanto que ele tá... Ha, ha. Coitado. Esse... Onde falar? Como eu falo? Soldado. Infante. JTA-C aqui no DCS. É desprezado que dói. Vai fazer o quê, né? Então, vamos salvar aqui. E eu tô conversando fiado, né? Fazer o quê, né? Eu vou pegar essas coordenadas e vou confirmar lá dentro da missão depois, pessoal. Na escrita aqui em cima dela. Beleza. Ao mouse, ao mouse, ao mouse. Ali tem... Deixa eu ver. Noste. Aqui na barra de serviço embaixo, pessoal. Noste. 38. 23. 39 e 99. W de oeste. 118. 118. 05. 05. 48. 70. A elevação... A elevação ali tá... 4. 5. 64. Pegou, pessoal? Aqui, ó. Na barra de serviço aqui embaixo, aqui, ó. Agora vamos carregar a missão lá. E a gente confirma de novo. Pera aí. Então, eu vou decolar pra minha... Deixa eu ver que proa que é essa aqui. Pra minha proa... Na minha proa 250. Assim que eu decolar, vou pra proa 250. É assim que eu tiver terminado de configurar o armamento. A gente aponta pro alvo. Porque a gente vai colocar... A gente vai criar um waypoint de navegação. Não é exatamente um waypoint de navegação. Vamos colocar um waypoint aqui... Para o sensor da bomba. Copiou? Na verdade, não é criar um waypoint, não. Mas fazer o quê, né? Eu acho que vocês entenderam. Vamos carregar a missão. Beleza, beleza. Só configurar uns negócios aqui. Se bem que eu vou trocar esse mapa aqui. Não precisa, não. Pera aí. Eu vou jogar ele pra frente lá. Mas eu gosto que ele fique aqui quando ele tá decolando. Beleza. Fica aí. Fica aqui. Deixa eu só configurar o soldadinho lá. Vai, mansepa. Pera aí. O que eu contei? Ah, tá aqui. Só colocar numa distância aceitável. Como ele vai ficar todo distorcido. Não vai ver fumaça. Não tem problema de eu ficar pertinho. Só que aqui tem uma sombra. E aí, a tal da famosa sombra, fi. E sombra que não descesse. Todo mundo sabe que é complicado, né, fi. Vai ter que ficar aqui mesmo, pessoal. Pera aí. Deixa eu só subir aqui. Não, desce. Beleza. Esse aqui é o container aqui. Que, na verdade, é esse aqui, ó. Copiou? Agora sim. A imagem ficou bonita, né? Não. Vamos jogar dois mísseis aqui, ó. Não vai ter fumaça. Ele vai só deformar, viu? Vamos voltar pra cena lá. E olha as coordenadas dele aqui na barra de serviço aqui embaixo, ó. Deixa eu ver ali. Deixa eu só conferir. A altitude é 4, 5, 6, 3. Tudo bem. A diferença... Nessa diferença aí não tem problema. O principal é as coordenadas, né? O principal é as coordenadas, né? 38, 23. 38, 23. Espera aí. Isso aqui tá errado. Então, você vai colocar alt, 2, 4, 6. Tá errado. Alt mais Y. Alt mais Y. Tem lá 38, 23, 39, 9, 9. Tá certo. Oeste vai ficar 118, 0, 5, 48, 70. E a altitude é 4, 5, 6, 3. Beleza. 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 Bora lá pra dentro da aeronave. Eu falei pro 250, né? A minha esquerda. Exato. Minha esquerda. Vamos decolar rapidinho aqui, pessoal. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Que já foi quase 10 minutos. Subendo. Subendo. Ok, 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 ok. Pra minha esquerda, 250. 290, 280, 270, 260, 250. Beleza, tá bom. Agora aponta pra cima. Vamos colocar 5, 6, mais ou menos. Vamos ligar o piloto automático. Altitude naquele esquema, pessoal. Tem que cortar tudo que não for necessário. Beleza. Vamos ligar o armamento. Vamos ligar o armamento. Master Arma. Ag. J. Sal. Essa contagem que vai chegar em 7,30. Agora. Pera aí. Tô tentando é lembrar o mal do PP. Tô ficando é velho mesmo. Seguir. É... Espera aí. Espera aí. E... Só diminuir isso aqui. Espera aí. Não é que eu esqueci, filho? Eu acho que deve ser pré-planejado. Pré-planejado. Pré-planejado Acho que o PP é pré-planejado Tô ficando é velho mesmo É, pré-planejado É isso mesmo Na GBU Na GBU 38 é a mesma coisa Beleza Beleza, beleza Já tá pronta ali Só colocar as coordenadas ali Beleza Naquele esquema PP Que ele já tá Em fúzio, fúzio instantâneo É, o único detalhe Aqui é que você tem de configurar Pra todas as bombas Ou no caso aqui, todos os mísseis Só que eu vou lançar um só Pra ganhar tempo no vídeo aqui Porque já foi 15 minutos aqui, pessoal Se bem que eu vou ter de cortar Algumas coisas ali, né Pera aí Não, você não MSS Beleza Aqui nós vamos em Aqui É, UFC Setup É, no meu caso aqui Vamos colocar elevação FET Elevação do alvo É 45 64 Da ENTER Elevação Beleza Observa aqui Que eu tô na Na No No Na No pilone 7 Vamos voltar aqui Posição Latitude No meu caso é N de norte É 38 23 39 Dá ENTER Falta dois números Que é o 99 Como todo mundo já sabe Beleza Tá aqui Agora Longitude No meu caso é o oeste É Aqui no Nevada É 118 05 48 Dá ENTER Falta mais um número Que é o 70 Beleza Configurado Eu Observa que aqui Tá no set Se você Vim aqui em Setup Ela vai pro 3 Pra ganhar tempo Aqui eu não vou É Eu teria de configurar Tudo isso que eu fiz Mas não vou fazer isso não Vou lançar Só um Só um Míssel Beleza Só um Aí Já tá configurado Aqui Assim que eu coloquei Lá Já carregou Automaticamente Aqui Só que Pera aí Vou colocar essa página Aqui em cima Pra ficar mais bonito No vídeo Eu configurei Só um Míssel Só pra ganhar Tempo aqui Pessoal Senão eu terei De digitar Todos esses números Pera aí Voltei de Já tô aqui mesmo Pra vocês aprenderem Eu configurei Pra esse Setup Aqui Coloca O 3 Que é onde Tá A outra Bomba E faz Tudo A configuração De novo Elevação No caso No caso aqui É Fit 45 64 Pra ver se tá certo Dá Enter Aeronáutra está estável Vou aumentar essa potência Aqui Volta aqui de novo Posição Latitude N de norte 38 38 23 39 Dá enter 99 Dá enter 38 23 Beleza Tá certo Longitude Oeste 118 118 0 5 48 Dá enter Mais 70 Dá enter Beleza Aqui ó A7 E A3 Aqui ó 7 E 3 Na mesma configuração Beleza Agora aquele esqueminha Sobe o máximo que der pra cima Só desconectar aqui Sobendo Subindo Agora Aquele negócio Mete o pé na tábua aí E aponta pro alvo Espero que não tenha nenhuma montanha na minha frente agora 35 mil pés Que bom filho Não vai ter nada Ixi Parece que tem uma montanha ali na frente Tem não Tem não Vai tá limpo Dei sorte de novo Eu acho Só manter essa velocidade aqui Até ela entrar no range ali Dá pra ver aí Beleza Potência massa Professor Vou lançar as duas Só configurar um negócio aqui Que eu vou deixar a aeronave parada Parada assim né Enquanto ela tá aqui Eu tô indo lá Olha lá Viu Aquelas coordenadas Vai dar aqui ó Que é onde que tá O nosso Esse alvo aqui Todas aquelas coordenadas É justamente nessa posição aqui Na verdade Eu não criei um waypoint Eu criei um É um ponto de ancoragem né Já estamos em range Olhando aqui no terreno Daqui pra lá Tá limpo É o problema Que eu lancei uma bomba E ela bateu nesse morro Agora tô Arisco aqui Já estou em range Eu posso lançar A qualquer momento agora Já pode se lançar Tá tudo de boa Só tô esperando Ele pegar mais velocidade Vai que essa bomba Não acerta o alvo E eu fico com o cara De taxa aqui né É lógico Quanto mais pro centro aqui Mais certeza Se vai acertar o alvo Mas as vezes Você tem que lançar O armamento Mais longe possível né Só vai chegar em 400 aqui 400 400 400 Beleza Pera aí Vamos ver se dá pra vir de boa aqui Vou lançar as duas Tem que ficar nessa posição aqui Lançar nos dois mísseis Um Dois Vamos reduzir isso aqui Beleza 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 Só virar aqui Tira a potência É bem aqui Se eu não me engano Bem aqui na frente Só descer um pouquinho aqui Esquenta não As crianças estão de boa Aqui ó Eu não criei um input Eu acho que o nome é uma coragem Um ponto de uma coragem Pro armamento Não sei o nome Eu só tô falando besteira aqui Vou dar uma olhada no manual depois Se der eu faço um comentário Só dar uma pausa aqui Que eu não quero ter problema não Pera aí Tá no alt C né Ih parceiro Tô achando meio difícil errar viu Cadê o outro Pera aí Quem é o primeiro Quem é o segundo Ah é Eu lancei um longe do outro Ih Ai Ai Pera aí Vou ver pela altura Esse aqui tá 16 Esse aqui 16 Ih Grande diferença 15 15 Parece que esse aqui tá Na frente Ah Achei Olha o outro aqui em cima No mouse Pera aí Vou dar um zoom aqui Dá pra ver os dois Aqui ó Deixa eu ver O F7 tá de boa O F12 tá de boa F6 Não erra não Não erra não Não erra não Pelo amor de Deus Não me passe vergonha Tem que digitar aquele monte de número lá Eu estou com o mouse Aqui tá um míssil Ou bomba Planadora E o outro tá lá na frente Deixa eu ver se ele aqui é o da frente Exato O outro é o da frente Esse aqui é o primeiro Pera aí Vamos dar um zoom Separa Ih Ficou pior ainda Vai filho Tá chegando lá Dá um jeito Ih Ai 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 Pera aí pessoal Olha lá O outro subiu Olha lá Vai descer É ele aqui Lá no rumo O alvo tá aqui Ele tá aqui Esse é o míssil No mouse Ali é o alvo Pera aí Vou lá pro F7 Um Dois F7 Escuta não Vai doer Ai 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 Não erra não Não erra não Olha lá Ferro Ferro torcido F12 já era Esse é alvo destruído Aí ó Que eu falei Ferro torcido Ó Igual nos Nos vídeos do Youtube Que você acha Que eles lançamento Que eles lançam Armamento Sem carga Explosiva A bomba Atravessa O container Isso ó Isso é pra não Expediçar o container Né pessoal Aí Foi alvo Ó Gostei Alvo Lançamento Preciso Coordenada De boa F18 Aprovado E o pior Que o vídeo Ficou longo De novo Ai meu Deus Vou ter que cortar Um monte de coisa Lá pessoal Aqui tá dando De gravação 25 minutos Fih Se eu cortar Um pouquinho Aqui Um pouquinho Ali Deve dar uns 20 É Mas Deu pra pegar Aí pessoal Só sair da pausa Aqui FA18C Ronald Fazendo lançamento Do AGM Modelo C No modo PP Pré-planejado É Aquela Mesma Função Que tem Na GBU 38 Pessoal Pode que Você vai Ficando Velho Aqui Vai Esquecendo Das Coisas Naquele Esqueminha Pessoal Não Esquece De Compartilhar O Vídeo Não Esquece De Dar Joinha Lembre-se Bem O pessoal De Youtube Não Notifica Ninguém Não Peraí Não É Pra Estar Nessa Altura Toda Não Fih O que Que Eu Fiz Eu Vou Fazer Outros Lançamentos Com Situações Diferentes Mas Só Esses Dois Aqui Já Dá Pra Você Ter Uma Noção Né Mas Sabe Como é Que é Pessoal Tem De Colocar Vídeo No Youtube Né Não Esquece De Compartilhar O Vídeo Não Pessoal Qualquer Coisa Passa No Canal Lá Tá Cheio De Vídeos Do F-18 E De Outras Aeronaves É Só Pegar O Link Que Tá Na Descrição Aí Desce S World Esquece Não Pessoal Valeu Fui Fui